Muito bem amigos do Passando a Régua, vivo mais uma vez agora aqui direto do Fórum da Cidade de Oriz, onde acabou nesse instante a audiência com a doutora Alessandra, o prefeito Lucas Pocais já está aqui na tela, vai falar com a gente sobre o problema da UMIS com o SAMU. E nós vamos saber aqui em primeira mão para vocês o que ficou decidido nessa, vamos dizer assim, nessa audiência que acabou de acontecer aqui no Fórum da Cidade de Oriz. Boa tarde prefeito, conta para a gente como é que foi esse, não sei se foi um embate, não sei o que foi, mas na verdade o que ficou decidido ali com a doutora Alessandra, participaram da reunião além do prefeito Lucas Pocais, também teve o doutor Renan, não é isso? Procurador-geral. Procurador-geral, o doutor André Constante, secretário do gabinete, o Donai Neto que é o secretário de saúde e o Matheus que é a secretaria de justiça. E do outro lado veio o prefeito de Ipausul, o Serginho que é o presidente da UMIS, o seu advogado que é o doutor Paulo Otávio, se não me falha a memória, e tinha mais o secretário administrativo lá da UMIS também que é o Júlio, né? Júlio, esses aí é que estavam, além da presença também do promotor, doutor Adelino Lorenzetti Neto. Fala pra gente então, prefeito, agora o que é que ficou resolvido nessa audiência aqui no Fórum da Cidade de Ourinhos. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Bom, mais uma vez nós mostramos a nossa intenção de melhorarmos o serviço do SAMU, gostaríamos de atuar não só a Ourinhos como de forma regionalizada, e ficou definido conforme a audiência, que foi uma audiência tranquila, quero aqui enaltecer o trabalho da doutora Alessandra e também do doutor Adelino, na condução dessa audiência, em que ficou definido que até o final deste ano, a gestão da base Ourinhos do SAMU fica por parte da UMIS, e a partir do dia 1º de janeiro de 2024, o município de Ourinhos assume a gestão da base do SAMU, podendo então integrar, que era a nossa intenção, modernizar ainda mais o serviço da rede de urgência e emergência nessa integração com a UPA e com também a Santa Casa. Então, acredito que a população vai ganhar muito com isso, a partir do ano que vem o município de Ourinhos assumindo, mesmo porque é a grande protagonista de toda a região, pelo polo que somos, e mais uma vez reforçando o nosso compromisso de forma regionalizada, com toda a população, não só de Ourinhos, como também dos demais municípios aqui presentes na região. Ourinhos vai ficar, como você falou, de forma regional, então fica nessa base de Ourinhos, a partir do 1º de janeiro de 2024, Ourinhos, Salto Grande, Ribeirão do Sul, São Pedro Turvo, Chavantes e Canitar. Bom, Ourinhos gostaria de fazer esse trabalho regional, mas o prefeito de Pausul, vou usar um termo que parece ser forte, mas é exatamente isso que tem acontecido, parece que quer expulsar o município mais forte, o município maior, por uma ação mais política, partidária ou com outros interesses, que nós ainda não sabemos bem quais são, mesmo porque os municípios têm taxas administrativas na UMES, fazem repasse municipal para a UMES, coisa que com o serviço sendo feito pelo município de Ourinhos, apenas pela prefeitura de Ourinhos, esses custos para os demais municípios não teriam, podendo os prefeitos utilizarem essa sobra de recursos para outros serviços, inclusive na área da saúde, principalmente. Mas Ourinhos continua a regulação de forma regionalizada, até que a UMES defina se vai manter em Ourinhos ou se vai tocar, que é o que o prefeito de Pausul se manifestou, mudar a regulação. Ou seja, ele não tem um carinho pela cidade de Ourinhos, não tem esse olhar dessa forma de ver Ourinhos com essa potência que é de levar e ajudar os demais municípios menores, mas nós estamos aqui de braços abertos para atender toda a região, para fazer o trabalho de forma regionalizada, principalmente na questão de saúde, já que nós já fazemos isso através da UPA e também da Santa Casa do Pronto Socorro. Quer dizer, então, pelo que o senhor está acabando de falar agora, a princípio, Ourinhos vai ficar só com a base de Ourinhos atendendo somente Ourinhos? Isso a partir do ano que vem, de 2024, o que o prefeito de Pausul quis definir é que Ourinhos fosse expulsa e pudesse atender apenas Ourinhos. Nós gostaríamos de atender não só Ourinhos, como a região, não concordamos com o nível do serviço que está hoje, por diversos fatores e razões que vamos depois, podemos até, numa outra oportunidade, detalhar, mas Ourinhos atenderá e aí vamos demonstrar, não só para a região, mas para o país inteiro, o potencial e a forma com que dá para integrar e melhorar o serviço hoje prestado. Diga uma coisa, prefeito, ainda sobre isso, vamos deixar bem claro lá para a população, quer dizer, se os prefeitos dessas cinco cidades quiserem continuar com Ourinhos regulando aqui, como é que fica lá? Eles vão ter que fazer o mesmo sistema que foi feito agora, entrar na justiça para poder querer que Ourinhos silva essas cidades ou simplesmente o Serginho, no caso, como presidente da UMA, vai liberar tranquilamente? Olha, Gera, eu acredito que a partir dessa audiência vamos ter outras consequências. Então, vamos ter a situação da regulação, que hoje é feita pela cidade de Ourinhos, a regulação de todo o SAMU, não só da base Ourinhos, como também das demais bases, das outras quatro bases. E este é um ponto a ser debatido e decidido, e que vai ter que ainda buscar uma autorização junto ao Ministério da Saúde para que criem esta nova regulação de um outro município. E os municípios também vão, a partir da audiência, poder se manifestar. Se gostariam que a UMA tentasse tocar sozinha, sem Ourinhos, ou se querem fazer parte do trabalho da gestão junto a Ourinhos, agora cabe a cada município, de forma técnica e também política, essas decisões. O que nós reforçamos aqui, mais uma vez, como sempre, de forma responsável, de forma transparente, nós estamos buscando a integração desse sistema da rede de urgência e emergência, mesmo porque Ourinhos já toca, sem recurso nenhum, dos demais municípios que são menores, é a questão da UPA. Só para você ter uma ideia, o governo federal ajuda na UPA por mês, com 300 mil reais, o município de Ourinhos banca 2 milhões e 600 mil reais por mês, sem nenhum recurso dos demais municípios, ou seja, nós tocamos já a UPA de forma regionalizada. Da mesma forma, acontece no pronto-socorro da Santa Casa, que só Ourinhos banca esse pronto-socorro da Santa Casa, que é regional, que é o nosso hospital estruturante, e que tem esse atendimento regional. E agora, com o serviço do SAMU agregando, nós vamos potencializar o serviço da rede de urgência e emergência, melhorando, como a gente vem fazendo nos demais setores, e também em outros segmentos da própria saúde. E nós estamos avançando, porque nós estamos prestes a assinar também com o BID, podendo investir em todos os postos de saúde, em toda a rede de saúde, melhorando e qualificando ainda mais, atendendo melhor a nossa população, humanizando cada vez mais, cada vez mais, e da mesma maneira, a questão da medicina. Então, Ourinhos hoje é esse polo, Ourinhos está preparado, é a força de toda a região, e estamos abertos para continuar atuando dessa forma regionalizada. Agora, lógico, cabe de forma política a cada gestor, a cada município perceber quais os interesses movem mais, cada decisão de cada um deles, mas o nosso sempre será o do bem comum e de trabalharmos para toda a população. Para fechar aqui com o senhor hoje, a questão dos funcionários do SAMU, como é que eles vão ficar? Lógico, aqui até o final do ano, até 31 de dezembro, fica do jeito que está, sem nenhum problema. A partir do dia 1º de janeiro de 2024, como é que vão ficar esses funcionários? Bom, nós já estamos no processo de licitação, desde o último acontecimento, em que teve uma liminar para essa audiência pública, para essa audiência, e nós fizemos já todo o procedimento para tocarmos uma nova gestora, uma empresa que fará o serviço, integrando todo esse sistema do SAMU, da base de Ourinhos. Legal. Quer dizer, resumindo a história toda aqui, para aqueles que ainda não entenderam, Ourinhos vai esperar até o dia 1º para assumir, de fato, o SAMU. Pode ser regional ou pode ficar sozinho. Isso vai depender das outras cidades em querer ficar aqui, mas, a princípio, o presidente da UMES, o Serginho, que é prefeito de Ipausul, não quer que isso aconteça. Ele quer manter, de alguma maneira, uma regionalização maior por parte deles. É isso. É, na verdade, resumindo, o prefeito de Ipausul quer expulsar Ourinhos, e deixando Ourinhos à mercê de uma gestão obsoleta, de uma gestão que nós já estamos demonstrando a irresponsabilidade que está, e que quem está pagando o preço por isso é a própria população de todas as cidades. O que nós queremos é tocar com qualidade, fazer uma gestão ainda melhor na questão da saúde do nosso município, de toda a região, que já atendemos. Então, a partir do dia 1º de janeiro, o SAMU Ourinhos, a prefeitura de Ourinhos, que tomará a conta e fará a sua gestão. Legal, então. E o BID, isso está praticamente pronto? Estamos na última fase do BID. Será uma grande transformação, uma revolução na saúde, e que todos os postos de saúde serão revitalizados de forma moderna, sustentável. Nós, em breve, assinando, vamos começar a divulgar como ficará esses novos postos. Construiremos seis novos postos, uma nova secretaria, um novo centro especializado, e por aí vai, muitos avanços que nós teremos, e que vai mostrar à cidade de Ourinhos um potencial tremendo, fazendo com que, em cinco anos, nós avancemos 30 anos na saúde pública. Legal. Obrigado, prefeito, mais uma vez, pela sua participação aqui. Obrigado. Estou à disposição. Vamos continuar o nosso trabalho de forma séria, transparente, responsável em benefício de toda a população, não só de Ourinhos, como de toda a região. Legal. Vamos mostrar aqui, o dono Ayneto está aqui, o secretário de saúde também, o doutor Renan, que é o procurador, e ainda aqui o Matheus, também conosco aqui. Cadê o... Olha lá. O doutor André, ele é avesso a aparecer, né? Mas legal. Obrigado aí por todos vocês aí. E a gente vai continuar por aqui com muita informação. Obrigado, prefeito, mais uma vez. Grande abraço a todos. Bom trabalho. Legal. Aí estão todos eles aí. A gente vai encerrando por aqui, né, a nossa transmissão, evidentemente. Deixa eu virar aqui a lente aqui, pra mostrar aqui a gente também. Então, pelo que nós entendemos, resumindo tudo aqui, o SAMU fica com a UMES até o dia 31 de dezembro desse ano e a partir do ano que vem, a partir do dia 1º de janeiro de 2024, a Prefeitura de Ourinhos assume o SAMU aqui no município de Ourinhos. Claro que vai aguardar aí mais alguns detalhes pra saber se as outras 5 cidades continuam com Ourinhos, ou seja, Salto Grande, a cidade de Ribeirão do Sul, São Pedro Turvo, Chavantes e Canitar. Se ficarem com Ourinhos, Ourinhos vai administrar essas 5 cidades aqui com o SAMU. No contrário, vai exatamente ficar lá com Santa Cruz do Rio Parque, talvez, que vá assumir tudo isso depois, né? Fica Santa Cruz e Pau Sul, Bernardino de Campos, essas outras cidades com a base do SAMU. E Ourinhos ficando com a base. Bom, não é uma opinião, mas é uma constatação. Se caso, Ourinhos ficar só com Ourinhos, eu acho que deve melhorar muito, diga-se de passagem, já que ficaria Ourinhos com 3 ambulâncias do SAMU para atender 115 mil habitantes, ou seja, somente a cidade de Ourinhos. Aí, vai ficar muito melhor para Ourinhos. Eu não sei se os outros municípios vão ficar dessa maneira, mas, com mais agilidade, no atendimento, uma única cidade, 115 mil habitantes, é melhor do que 200 mil habitantes sendo atendido por 3 unidades. é só uma questão assim de você fazer a conta matemática. Não é isso? A gente vai ficando por aqui, gente. A gente volta a qualquer momento com muito mais informação aqui no Passar na Régua. Até já!